A incrível história do japonês escondido na selva por mais de 30 anos, sem saber do fim da Segunda Guerra Mundial. Olha, dezembro de 1944, nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, um tenente do exército japonês chamado Iru Onoda foi transferido para Lubang, uma minúscula ilha nas Filipinas. Semana após sua chegada, um ataque americano forçou os combatentes japoneses a se refugiar na floresta. Mas, diferentemente da maioria dos seus companheiros, Onoda permaneceu escondido na ilha por cerca de 30 anos. O governo japonês declarou Onoda como morto em 1959, mas, na verdade, ele estava vivo e se dedicando a uma missão secreta confiada a ele, de proteger a ilha até o retorno do exército imperial. Ele estava convencido, todo o tempo, de que a guerra não havia acabado. Quando voltou ao Japão em 1974, Onoda foi recebido como herói. Ele foi o último soldado japonês a voltar da guerra para casa. Seu livro de memórias, publicado pouco depois, foi um best-seller. Obrigado. 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 Obrigado.